Eu queria muito humildade de agradecer a prefeitura, pelo outro lado ou por outro lado, eu ainda na mesma região norte, só que no bairro Vila Mariquinhas, você esteve lá junto com o Anderson Porto, nosso repórter cinematográfico, e encontraram três árvores condenadas pela defesa civil, e que segundo os moradores, a prefeitura já esteve no local e disse que não vai retirar as árvores de lá. Nem com um pedido, abro aspas, nem com um pedido do Papa, ou uma denúncia da TV Alterosa. Nem você vestido de Carmen Miranda é capaz... Exatamente, Stanley. Agora é importante a gente dizer o seguinte, os moradores do Vila Mariquinhas, eles estão pedindo socorro, porque são três árvores que ameaçam cair, e o engenheiro da prefeitura se nega a cumprir lá o laudo da defesa civil, que já condenou as três árvores. Na tela do Alterosa, alerta a denúncia. Stanley, nós estamos na rua Goiatuba, dentro da Vila Mariquinhas, aqui na região norte de Belo Horizonte, e o problema aqui é grave, e vem lá de cima, o risco pra vocês aqui vem do alto, né? Vem do alto, essa árvore aqui tá trazendo risco pra toda a população aqui, então eu queria solicitação de cortar essa pora da árvore, né? O drama aqui dos moradores, Stanley, é exatamente o risco que essa árvore de grande porte, olha, está oferecendo a toda a população aqui da Vila Mariquinhas, sobretudo das casas que estão na rua Goiatuba, não só essa árvore, mas olha lá, nós temos uma outra grande árvore lá em cima, no alto da rua, que também está completamente seca, condenada pela defesa civil. Nós temos aqui o laudo, ó, foi feito no dia 14 de dezembro do ano passado, ou seja, já fez mais de um mês esse laudo da defesa civil, mais de um mês, e aqui a defesa civil, ela é muito clara, ela diz assim, olha, há risco de queda de árvores, galhos e troncos. Tá aqui, ó, a prefeitura, desde então, ela tá levando isso aqui com a barriga, né? É, vem empurrando com a barriga já, assim, há cinco anos que a gente vem tentando tirar essas árvores aqui, duas já chegou a cair até em cima do meu imóvel aqui, vem danos, tive danos, e agora, por exemplo, a gente precisa acabar de estar fazendo uma obra, não pode. Há seis meses atrás, nós tivemos uma visita técnica da prefeitura aqui, não tivemos êxito. Deixa eu dar uma informação aqui pra vocês, Stanley. Disseram aqui, uma das equipes da prefeitura que esteve nesse local, disse pros moradores que nem a imprensa aqui ia resolver o problema. Então, estão dizendo o seguinte, olha, tem gente que veio aqui da prefeitura e que disse aqui pra população que nem o Alterosa Alerta resolve esse problema. Então, vamos dar um calor agora, mostrar pra eles se a gente resolve ou se não resolve. Deixa eu te mostrar aqui, aqui atrás é impressionante, ó. Vou te mostrar o tanto que essa árvore tá seca, aqui ó, aí ó, tá vendo? Uma placa dessa aqui, vem cá senhora, uma placa dessa aqui que cai na cabeça de uma criança, já faz um estrago, né? Sexta-feira caiu uma galha mesmo e aqui tem muito movimento de criança, se cair isso tem as crianças, vai matar as crianças. Veja você quantas crianças estão aqui, né? Tá aqui o cabeça de Todd, não é isso? Tá ali ó, esse é o cabeça de Todd. São muitas crianças aqui, muita população, população grande, ó. Tá aqui, ó, tá vendo? Eu não posso entrar por dentro da casa, eu também me mando a árvore, que eu tenho medo. Todo dia sai 4 horas da manhã pra eu ir trabalhar, conseguir o sustento da família, mas eu não consigo sair despreocupado. Isso aqui eu acabei de arrancar, olha o barulho que faz, ó, a noca bate no chão, ó. Viu aí? Se cai na cabeça de alguém, esse galho caiu aqui, foi na sexta-feira? Isso. Isso aqui então foi por sorte que não atingiu ninguém, né? Esse filho aqui, ó, ele é autista e ele só gosta de brincar nesse pedaço. Agora eu tô tendo que prender ele dentro de casa, mesmo sem ele entender por quê, por que ele pode brincar aqui? Foi feito esse serviço da prefeitura, né, de calçamento, de urbanização. Serviço que foi muito bem feito, né, Chaveira? Muito bem feito. Só que esse serviço aqui acabou ressecando a árvore, né, matou a árvore. Então agora não tem outra saída, né? Eles vêm avisando também, assim, a prefeitura fala que a Conest, que é a empresa que prestou o serviço aqui, tava no orçamento dentro, que está fazendo a retirada dessas árvores. Daí a prefeitura vai e alega que a Conest, que eles estão numa briga com a Conest, que a Conest recebeu e não concluiu o serviço na retirada da árvore. Rachadura aí pra dentro das casas também tem na casa do senhor, né? Tem, tá comprometida a estrutura da minha casa lá pro fundo. Então quem ficou no prejuízo foi eu, que você fala com a Conest, a Conest fala, não, vai na prefeitura. Vai na prefeitura, a prefeitura vai na Conest. Então fica aquele jogo de empurra e empurra. Tem mais uma árvore comprometida aqui, são três, vamos lá. Aqui nós estamos nos fundos da casa da Aurenice, exatamente do lado da cozinha. Olha aqui o risco, dá pra ver claramente esse risco. Claramente que essa árvore vem se desfazendo, entendeu? E comprometendo também, elas já estão inclinando. Porque essa aqui é uma árvore que já tá morta. Então, a gente encerra essa reportagem aqui, é fazer essa grave denúncia. E lembrando pra vocês, Stanley, foi dito aqui, não vou dizer quem falou, mas foi dito aqui, por encarregados da prefeitura, que nem a TV Alterosa e o Alterosa Alerta resolveriam esse problema. Então vamos dar um calor nessa turma aí, mostrar se a gente resolve ou não resolve esse problema aqui da Vila Mariquinhas. Eu tenho tido nos últimos anos, anos não, nos últimos meses, muito orgulho de falar que sou morador de Belo Horizonte. Por vários motivos. Primeiro, a minha profissão, tô trabalhando aqui, defendo Minas Gerais, você sabe disso, mas moro aqui e convivo aqui. E realmente, pessoas estão achando que o nosso programa é um programa pra brigar com os outros. Pelo contrário, o nosso programa é um binóculo pra que a prefeitura e as entidades... Põe o Rafael comigo, por favor, Marcelo. Possam enxergar, através da lente do povo, as demandas e os gargalos que existem na cidade. Exato. Obras mal concluídas, casas em situação de vulnerabilidade, árvores a serem suprimidas, retiradas. Rafael Martins, você trouxe pra mim a informação de que um determinado funcionário concursado da prefeitura disse que nem se eu fosse vestido lá de Carmem Miranda, a árvore não seria suprimida. Exatamente. Segundo a população, que fique claro, também disseram que nem se o Calil mandar tirar, ele não tira. Exato. A diretora falou uma coisa com você agora aí, por favor, seja você o portador da notícia. População da Vila Mariquinhas, a informação que acaba de chegar pra nossa produção é que no dia 25, 25 de janeiro, ou seja, na semana que vem, já está agendada a retirada dessas árvores aí. Como é que é? A prefeitura faz o compromisso aqui de retirar, de cortar essas árvores no dia 25 de janeiro, Stanley, contrariando a fala do tal engenheiro que disse pros moradores que nem o próprio Calil iria mandar nele pra que ele fizesse o serviço e quem seríamos nós na TV Alterosa também. E quem informou pra nós foi a gerência de infraestrutura urbana da Regional Norte. Então pronto. Então em homenagem ao... Vai pra cá, Sr. Paulo. Em homenagem ao fulano lá, eu esqueci o nome dele, eu esqueci o nome do Boêmio, mas em homenagem a ele, né? Vai ser tirada 25 de janeiro, a árvore no bairro Mariquinha. Se quiser, se aluga pra mim a fantasia de Carmen Miranda, que eu vou lá fazer essa reportagem mostrando o corte da árvore. Zabela, ele tem poder pra isso. Eu visto a Carmen Miranda aqui, vou lá mostrar esse negócio. Pois é. Ô, Rafa, o bebê tá aí, o seu mais velho tá aí? Meu mais velho tá. Pega pra segurar o microfone pra você. Vamos fazer essa chamada aí, de Carmen Miranda. Vamos, eu e você. Dia 25, vai ter a supressão da árvore e não sei o quê. Tá bom, filhinho? Alterosa alerta, tá conseguindo tudo. Vai dançar aí, Rafa. Ó, rapaz, esse pessoal perdeu o juízo. Perdeu o juízo. O camarada que chega na Vila Mariquinha e fala o que esse rapaz falou, ele não tem juízo nenhum. Porque você já pensou a gente dando uma blitz lá todo dia, lembrando dele? Esse cara não aguenta duas semanas assim, velho. Ó, não só falar uma coisa pra ele. Eu já tinha falado com a minha direção que se porventura não houve... Eu tenho certeza, eu tinha certeza que a feitura ia fazer, né? Mas se eu não tivesse, eu faria um programa ao vivo de lá. Ô, beleza. E diria o nome dele lá, do engenheiro. Mas como vai suprimir dia 25, agora eu vou quebrar o gai dele. Tá bom, Rafa? Pra mim tá... Até dia 25, se resolver, pra mim fica bom. Então vem comigo, Minas Gerais. Bora, bora falar de coisa boa. Paulinho, dá pra cá. Rapaz, eu...